Boa tarde amigos, estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol aqui na Ubra TV, recebendo hoje como convidado central o João Gabriel, que é um homem que entende tudo de leis, ex-jogador, trabalha hoje também no assessoramento a jogadores, dirigentes, técnicos de futebol. Enfim, está aqui o João Gabriel, ex-goleiro do Internacional, campeão pela última vez, foi a última conquista do Internacional da Copa São Paulo, na época de juniores, hoje de futebol sub-20, acho que agora tem sub-19, estão baixando cada vez mais o futebol, uma coisa impressionante. O Juliano Brito de lá para cá, já veio devidamente fardado, como diria o presidente Obino, com a jaqueta tricolor. Nem fala em Obino que vai cair a luz aqui. Não, que nada, esse é um homem sério, esse é um homem bom de falar. O presidente Obino teve muito tempo na condução das coisas do Grêmio e deu aquela infelicidade de cair para a segunda edição. Eu prefiro não falar do que veio antes, que deixou o Obino naquela situação. Mas vamos deixar assim, né? Já começamos com o problema. A gente já sabe, né? A gente já sabe o que veio antes. O presidente Guerreiro, ISL e tudo mais, que a gente até... Essa é uma parte que tem que apagar da história do Grêmio. Apagar não, é aprender com os erros. Vamos tirar a Copa do Brasil de 2001, o resto a gente apaga. É, ganhou um título, ganhou muitos grenais, né? Também. Foi uma época que o Grêmio mais ganhou grenais, acho. Sim, o Grêmio ficou 13 partidas. Tanto é que o Inter comemorou aquele grenais do Daniel Carvalho, do Nilson. Gol do Vinícius. Gol do Vinícius. É que o Inter fez uma festa danada, como se fosse um campeonato, porque é aquela história. O Fernando Carvalho, o João Gabriel, estava lá na época. Acho que era o goleiro, inclusive. Não, era o Irão. Era o Irã. O João Gabriel deve lembrar bem do que propunha o presidente Fernando Carvalho na época. Nós temos que começar ganhando o Grenal, depois ganhar campeonato gaúcho, para depois pensar em coisa maior, para ver a maleza que estava o Inter. E o Grêmio agora foi a mesma coisa. O Grêmio do Zélio Oxman defendendo. Nós temos que ganhar um gauchão primeiro. Tem que ganhar um gauchão e depois... O gauchão até o Grêmio ganhou três de seis, sete e dez. Mas tinha que, depois de 2010, ganhar. Gauchão, depois ganhar, e o Grêmio fez isso. Agora ganhou um gauchão. Mas o Grêmio ganhou a Copa do Brasil antes de ganhar o campeonato estadual. E está aqui também o Maicon Matos, que é gestor esportivo. Propósito da estrada de vocês aqui, eu acho que vamos começar pelo assunto maior do dia, independente de ser Grêmio Internacional, o Juliano é profissional do ramo aí, narrador e bom, né? Obrigado. E bom, e bom. Da nossa Rádio Pachola, que agora é uma junção, né? É, a gente está, até vou dizer em primeira mão aqui, a gente está... Fisicamente nós estamos nos separando, a gente vai para perto da Arena, e os guris do Inter vão lá para perto do Beira Rio, mas comercialmente a gente continua juntos. Ah, é? Então a gente vai ter a casa da Rádio Pachola e os guris vão ter a casa da Rádio Inferno. Isso aí lembra muito aquela música que diz, é melhor sofrermos juntos do que chorar separados. É, bem por aí. É melhor sofrermos juntos do que chorar separados, né? E vai ser legal, porque a gente vai ficar perto do nosso público, que é a Arena, a gente vai ficar a 200 metros da Arena ali, só não posso dizer o lugar ainda. Vocês querem ficar no fedor ali, né? A gente quer ficar no meio do povo. Fedor que eu digo, me entendam bem. Sim, sim, até porque hoje em dia tem que explicar tudo. Não, tudo tem que ser bem explicado. O pessoal fica louco. Antigamente os técnicos diziam, truvisca no fedor que alguém mete em conta. No meio do pagode. É, no meio do alvoroço. Isso aí. Onde há o lado jornalístico da coisa. Isso aí. O que acontece uma coisa, está ali. Está ali, está ali. Isso que eu chamo de fedor. A gente fica perto do CT, fica, né? Estratégicamente para a gente vai ser bom para os guris também, mas comercialmente a gente continua junto. E serve também essa frase para, se o céu é azul, o inferno não é meu destino. É, rádio inferno, né? É, rádio inferno. Virou a rádio inferno para reduzir, porque a frase era muito comprida. Muito comprida, né? Imagina só, a rádio, se o céu é azul, o inferno é meu destino. É, não dá. Não dá. Se o céu é azul, o inferno é meu destino, já é uma frase. Mas é bem legal as narrações, né? A gente vê depois a... Isso, a reprodução. A reprodução, né? Mas o bom é acompanhar toda a transmissão, não precisa ouvir só o... Ah, claro. Não, eu digo não, o que aparece depois, a gente, aos poucos, a torcida vai se equipando cada vez mais, né? E essas emissoras, elas têm um espaço largo, porque hoje, com o temperamento do torcedor, ele prefere aderir a essas emissoras, tem um nicho muito importante. Muito, muito importante. Claro que eles nos ouvem também, as rádios mais... todas são comerciais hoje, mas as mais tradicionais, digamos. É isso. Eles ouvem até para o espírito crítico e tal, mas eles gostam de receber mais elogios do que críticas, né? É. E aí vocês dosam nisso, quando tem que criticar, criticam e tal, mas sempre puxando o entusiasmo e para o clube do coração, o que é normal, né? Fala a língua do torcedor mesmo, não tem nenhum receio. Quando a gente tem que criticar, a gente critica, né? Porque ninguém é bobo, né? Se não está andando certo, a gente tem que criticar também, né? Não, é porque criticar, elogiar o errado é a pior maneira... É prejudicial, né? É a pior maneira de secar, né? É, é verdade. Começa a dizer, não, está tudo certo, a hora vai entrar, vai entrar de que jeito? Não, nós não somos oficialistas, né? Então a gente pode. O bom é que a gente tem esse lado aí do torcedor. É o que difere da Rádio Grêmio? Isso, isso aí. A Rádio Grêmio, ela não... É uma rádio que transmite mais os jogos, né? E eles não têm um programa diário, a gente tem dois programas diários. Os guris não dão tanta informação em rede social e tudo mais, né? Não tem esse engajamento maior, assim, para informar, porque são oficialistas, né? Eles não podem estar trazendo furo de reportagem, furo de contratação... Quem paga é o Grêmio, né? Quem paga é o Grêmio, então, tipo assim, o cara é colega do Marinho, como é que ele vai criticar o Marinho? O cara é colega do Marinho, né? Ele é um narrador da rádio, mas ele é colega do Marinho. Tem que abraçar o Marinho hoje em dia, não está fácil. Mas vamos começar pelo assunto principal, eu fizemos todo esse preâmbulo aí para poder tratar as coisas com naturalidade. O Guerreiro pode ser liberado hoje. É a onda que está no ar, né? Está cada vez mais efervescente. E aí há quem diga, até num gesto até meio que de entusiasmo, eu imagino, ou para puxar o torcedor em definitivo para esse jogo contra Vitória, que acabou virando um jogo-chave na vida do Internacional. Eu acho que o Inter e o Palmeiras vão liderar o campeonato no domingo. Eu acho que o São Paulo empata no Rio com o Botafogo, chegou a vez do São Paulo empatar fora de casa. Ou até perde, né? Porque o São Paulo é um time bem estável. Bem fraquinho também. Bem fraquinho também. Já é a história do gato que subiu no telhado, da vaca que subiu no poste, né? Se sabe que chegou lá. Está com a corda esticada, né? É. E aí é o seguinte, e o Internacional e o Palmeiras, a tendência é que ganhem os seus jogos. Só que o Palmeiras também não é tão simples assim. É o Cruzeiro o adversário. O Cruzeiro ainda precisando fazer alguns pontos, mas é em São Paulo. Em São Paulo. É em São Paulo. E os dois com reserva, né? E os dois com reserva. Tem jogo no meio da semana pela Copa do Brasil, jogo decisivo, acho que vai os dois com... É, mas aí é que está. Hoje o Cruzeiro reserva tem Sassá, Sobis, Fred... Raniel. Raniel. O Raniel é, porque o Barcos e o outro titular tem cinco centro-avantes. Não, o plantel é bem diferente. O plantel do... Mas o Cruzeiro hoje rivaliza um pouco com o plantel do Palmeiras. Se fosse qualquer outro time brasileiro com as reservas, seria muito inferior. O Grêmio, acho que também rivaliza um pouco. Um pouquinho abaixo, um pouquinho de coisa. É, é que o Palmeiras não tem comparação, né? O Palmeiras fez dois times, né? Para ser campeão. O Palmeiras contra o Esporte Recife e saiu, não sei quem que saiu do jogo, entrou, ele e a bigode fez o gol dele. O Lucas Lima se machucou no começo do jogo também, entrou... Guerra. Entrou o Guerra. É, entrou o Guerra. Então, tu vê, o próprio time B já tem plantel. Não, a gente já tinha até esquecido do Guerra, né? Já tanto tempo jogado. Ficou um tempo fora, né? O que vocês acham disso aí? Guerreiro voltando. Eu até ouvi essa notícia. E pode jogar domingo já. Fiquei em reserva. Isso quer dizer, além de ser liberado, ainda disseram que já tem condição até física para entrar, né? De jogar, não sei, não sei como, né? Acho que sim. Mas disseram que imediatamente já teria condições físicas até de atuar, né? Eu acho que a questão, isso é da mais a parte jurídica, é muito complicado, porque quem decide, pelo jeito lá, o pessoal não está muito... Com pressa. Com pressa. Com pressa ou preocupado com o Guerreiro. Eles estão mais preocupados, ou com o Inter estão preocupados, é que... É de dar o exemplo, né? Essa coisa de doping, se é culpado ou não é, eles querem... É, ter certeza. Para ter certeza e se tem dúvida, eles preferem condenar e deixar condenado do que deixar um pouco na dúvida, assim, e outros casos semelhantes ser como exemplo, né? Agora, Juliano e Maicon, João Gabriel, eles romperam a Federação Peruana até com o hotel, né? Para mostrar que, como o hotel andou, pela interpretação que eles fizeram, misturaram os troços, lá estavam contaminados, o chá contaminado, nem vão entrar no mérito, né? Mas eu acho que eles quiseram mostrar que o hotel tem culpa e um dia pode até voltar para o hotel, que é o melhor hotel da cidade de Lima, lá, né? Pois é, pois é. Olha, eu acho o Guerreiro um baita jogador, né? Inclusive, lá na rádio, a gente sempre comentava que... Para mim, é o melhor de todos. O centroavante no Brasil, atuando, e o Guerreiro se voltar a jogar agora pelo Inter, em atividade, eu acho que é o melhor centroavante, né? Não tem como discutir isso. Ele faz os gols difíceis, né? Isso. Em jogos e em cardíaco. Ele não vinha bem há um ano, acho que mais ou menos há um ano, desde o final da Copa do Brasil com o Flamengo, acho que ele não vinha bem. Claro que ele parou nesse meio tempo e tudo mais, mas ele não vinha muito bem. Mas o time do Flamengo também, daqui a pouco, não ajuda muito. E tu vê que no Inter, se tu pegar o Jonathan Alves e o Damião, nenhum dos dois são unanimidade. O Damião, pelo problema que tem de lesão, acho. É, terrível. E o Jonathan Alves, porque não vingou mesmo. É um jogador que veio cheio de expectativa, jogou bem no Barcelona. E agora com aquele cabelo louro, ele parece que está jogando menos ainda. Menos ainda, né? Tem que rapar aquele cabelo, rapar mesmo. Por mim, não pode ficar, né? Não tem problema nenhum. Deixa de cabelo louro. Aquilo ali é bom para o narrador. Para não se perder, né? E, cara, eu como torcedor, seco para o Guerreiro não jogar. Mas, cara, a gente não pode secar a carreira de um atleta. Deixa eu colocar um assunto desagradável. Não sei nem se vocês querem falar sobre isso. Vocês apanharam lá no Beira-Rio? Cara, a gente não chegou a apanhar. É que a gente sabe, tu que é também na imprensa, há muito mais tempo que nós, sabe como é que é a estrutura. Só 34 anos. Sabe como é que é a estrutura na Arena e no Beira-Rio, né? Não estou querendo aqui comparar o Granales. Não dá para comparar mesmo. Não dá para comparar, né? Então, a gente fica... O Beira-Rio é um cubículo. Eu acho que por nós sermos uma rádio identificada, a gente não deveria ficar em uma bancada, né? Tinha que ter essa preocupação. Deveria ter uma cabine, assim como a Rádio Umbro, a Rádio do Grêmio tem uma cabine. Mas aí falhou a nossa segue também, né? A nossa segue e o Inter. Não pode colocar uma torcida identificada com o Grêmio no meio de colorados, tá? E na hora do... Quando eu sentei ali para a gente iniciar a transmissão, a gente estava com a canopla da rádio. Já estava de fraudão ali. Não, não. A paisana estava normal, né? Mas a gente tem a canopla da rádio. Com fraudão, eu digo, com medo. Não, até que não. A gente já fez alguns grenais ali, foram todos tranquilos, assim, tirando que o Grêmio ganhou por 2x1 com os dois gols do Luan. Que os seguranças do Inter começaram a xingar a gente, gritaram e tal. Faz parte, mas eu acho que o cara é profissional do clube. Não pode, né? Não pode. E na hora do gol do Edenilson, tinha um pessoal na cabine, atrás de nós, mais em cima ali, né? Onde a imprensa fica. E aí os caras colocaram meio corpo para fora da cabine. Aí estava o nosso comentário, se tem pé, porque não tem lugar para sentar ali. É muito apertado, né? E aí puxaram o cabelo dele, deram uns tapas, jogaram água, senti que caiu água em mim e tal. Isso ganhando? Ganhando o jogo, quando deu o gol, na hora do gol do Edenilson. E aí eu não consegui filmar, não consegui fazer nada. Eu só registrei uma queixa lá formal, para a SEG, o Bagé me encaminhou também, lá para o Inter também, então ele disse que ia tomar as providências e tudo mais. A gente vai aguardar para o próximo... Não vai dar mais isso aí. O presidente é um presidente inteirado das coisas, não vai admitir isso. O presidente não tem esse perfil de... É, profissional trabalhando lá, sempre tem que ser respeitado. É, a diferença é identificada a rádio ou não, né? Os próprios meninos do Inter, quando foram lá na arena, a gente sabe que é um tratamento diferente, né? Ficou ali perto da gente, ali nas cabines principais. Isso, isso. Não é nem do outro lado. E não querendo entrar no mérito de querer granalizar mais coisas, mas, poxa, eu acho que poderia ter um tratamento melhor para a imprensa em relação a uma água, a um café, sabe? Eu acho que, de repente, o Inter poderia ajudar nesse lado também, assim como o Grêmio lá na arena disponibiliza para a imprensa. É verdade. É verdade. Café não, mas uma aguinha bem gelada, sempre tem sanduichinho. Tem aguinha gelada. Sanduichinho natural com cenourinho. É bonito. E às vezes tem até cachorro, hein? Jogo pegado, eles levam um cachorrinho quente, né? Será? Levo, mas ninguém te levaram. Eu acho que é para vocês. Eu nunca ganhei esse cachorro quente, é 17 lá, 17. Mas a aguinha gelada e o sanduichinho. Sempre tem. Inclusive, domingo, o jogo era às 11 horas. 11 horas, isso. Dá aquela fome. Bah, eu cheguei numa fome, comi dois sanduiches. Eu cheguei às 8 da manhã, na arena. É, a gente chegou cedo também. Então, sabe como é que é. Mas, como é que você vê, Matos? Eu acho o seguinte, o Guerreiro vai ser importante caso a decisão seja para ele retornar ao futebol. É até meio parecido com o Guerreiro, né? Mas, pela postura que o Odair vem levando com o time, eu acho muito difícil ele já chegar e jogar. Acho que se ele começar, se ele tiver a oportunidade de voltar ao futebol, o Odair vai colocando ele aos poucos. Não vai colocar direto o Guerreiro para... Mas no banco não cabe? É, no banco, mas vai entrando aos poucos. Começa com 15 minutos, vai para 30, e aí automaticamente retoma a posição, né? É, vai sobrar o Jonathan Alves. É, a 2-0, sim. É, que a qualidade do Guerreiro é indiscutiva. Até a questão não é nem só de fazer gol, né? Ele faz o time jogar também, né? A bola chega nele e dá continuidade. Olha, João, 4 anos. Na verdade, virou 3, né? Com a opção do quarto ano ou depois dos 3, em função dos meses parados, dá para completar. Como é que você vê esse tipo de contrato? Eu acho que a contratação sempre é um risco, né? Você nunca tem como dizer que uma contratação vai dar certo ou não. Pois é. O Jonathan está velho, ele está velho também. Ele tem 35. O do Atlético Mineiro também, agora eu fudio o nome. Leonardo Silva, o Zagueiro. Não, o Ricardo Oliveira, né? Leonardo Silva também é outro, né? O Zagueiro, o Leonardo Silva é outro também. Sabe que o Ricardo Oliveira, eu achei que ele não ia sentir a idade. Ele já está sentindo um pouco. 39 e já... O time vai ter que fazer uma força, vai ter que entender que realmente não é aquele jogador de 26, 27 anos, né? Mas a qualidade vai superar. Eu acho que um atacante centroavante é diferente que o Meia, por exemplo, o D'Alessandro, né? O D'Alessandro, o Meia, tem que dar uma contribuição maior de físico do que o próprio centroavante, ou um zagueiro que seja. Então, acho que o Guerreiro, quando for liberado, tiver condições de jogo físicas também, vai ser um grande acréscimo para o Inter. E era a contratação realmente de brigar pelo título, assim, uma forma bem, não tranquila, né? Mas uma forma bem mais efetiva, porque era a contratação do título, né? Que eles fizeram, apostaram, sabiam todos os riscos, mas tomaram as precauções devidas. Eu acho que foi válido, né? O Inter, contratação, acho que tem que ser nesse nível, assim. O resto, para completar time, não precisa contratar e gastar dinheiro. Pois é, mas aí que está, mas se contrata e se gasta dinheiro. Tem um órgão de gente que parece que... Tem que investir, não adianta. Mesmo que ele tenha convicção que não deva contratar, ele acaba contratando. O Grêmio, por exemplo. O Jael não terminou mal o ano. Terminou não fazendo gols. É, vindo de uma lesão também, né? É, mas ele estava melhorando. Mas aí o Grêmio contratou mais dois centroavantes. Contratou mais dois. Até porque o Grêmio não faz centroavante, acho que desde a época do Alcindo. É verdade. Não tem? E é que o Grêmio fez centroavante. O Gilson Cabeção não se formou no Grêmio. É preso de Pelotas, né? Acho que foi. É. Preso de Pelotas e depois Grêmio. Depois Grêmio voltou para o Brasil e tal e se firmou no Grêmio e tal. Mas o... O que é mais que o Grêmio teve de centroavante de casa? De casa, acho que... De nove, não. Veio o Tarciso como centroavante e depois virou ponteiro direito. Nildo veio da Caldense. Nildo veio da Caldense. Jardel veio do... Do Vasco. Do Vasco. Vatuta. Noventa e seis. Nada do Grêmio. Guilherme veio do Atlético... Não, Atlético Mineiro, não. Onde é que veio o Guilherme? Ele veio do Atlético Mineiro. Ele veio da Espanha, na verdade. Da Espanha, isso, isso. Ele foi depois para o Atlético Mineiro. É, ele veio da Espanha. O Jackson, nosso amigo, treinador agora... É. Só que não fez carreira. Claro, não fez carreira. Não fez carreira no Grêmio, né? Em 95, não era o terceiro centroavante. Primeiro era o Jardel. Segundo era o Nildo. O Nildo, né? E o terceiro era o Jackson. É, verdade. O Gilson foi em 93, 94, 92, 3, 4. Mas é uma posição que a seleção brasileira não tem, né? É, uma posição que está difícil de conseguir. Mas o Itaçal formou 10, enquanto o Grêmio não formou nenhum. Mas quais? Luiz Adriano, Pato, Nilmar, Damião. Ah, é verdade. E aí vai. É, é verdade. Mas nos últimos cinco anos já deu uma parada. Não, não, nada. Nos últimos cinco anos, nada. É, não, é isso que eu digo. Atualmente, o Damião para cá não deu mais nada. O centroavante sempre tinha, a seleção brasileira sempre tinha o centroavante, que era o grande destaque do time agora. Em compensação, o volante, o Grêmio faz e faz maravilhoso. Maravilhoso os volantes da... Agora tem mais dois aí. Ou completa o ciclo aqui, que foi o caso do Wallace, a Primora. O Arthur chegou com 14 anos, fez toda a carreira aqui. O Michel veio da segunda divisão, virou glamuroso aqui. É, é verdade. O Maicon, que no São Paulo era apedrejado aqui, virou capitão Maicon, né? Mas o Maicon tem uma situação interessante que muita gente não lembra. O Maicon jogou naquele Figueirense... O Jailson veio do Boagé? E ele fez isso também. O Maicon jogou naquele Figueirense com o Wellington Ney, com o Firmino. Cícero, né? Sim, foi bem. E eu lembro de um jogo Grêmio-Figueirense no Olímpico, que em 15 minutos o Figueirense fez 2x0, um chocolate, assim. E era Maicon, o Wellington Ney e o Firmino, era um time máximo. E aí, no outro ano, o dirigente do Grêmio vai lá e contrata o Léo Gago. Aí tu vê que o dirigente não tem... O dirigente de futebol não tem visão nenhuma. Aí Gago vira o torcedor, né? Trouxe o Léo Gago. Fez um golzinho no Grenal, ajudou e tal. Mas, bai, Léo Gago, né? E foi entrou naquele pacotão do Palmeiras, veio o Barcos pra cá e tudo mais. É por isso que eu digo que contratação é um risco, sempre. É difícil, né? É difícil de saber se vai dar certo ou não. Aí traz o Gladiador, achando que vai ser... E aí deu no que deu. Mas ali foi Demacia, né? Trouxe o Gladiador e trouxe também o Marcelo Moreno. Mas o Gladiador, acho que a gente já sabia dos riscos, né? Pelo histórico do Gladiador. O Guerreiro é diferente. O Guerreiro não tem uma situação ruim em extra-campo, como tinha o Cléber Gladiador, né? Então, já tá trazendo o cara... Só tem essa situação ruim de agora, gente, né? É, só essa situação ruim de agora. Mas o histórico dele não diz isso, né? O Guerreiro diz que é um atleta exemplar. O que eu quero dizer... Imagina. O governo do Peru comprou a briga dele. Claro. A seleção peruana saiu do outono agora. Jogou a Copa, não, depois de anos, o Peru fez um gol e uma Copa com outra vez do... Não, o que eu quero dizer é que quando contrata, realmente algum histórico tem, né? Alguma qualidade se vê na contratação. Agora, se vai dar certo ou não, já é... Também é 50% de chance, porque aí vai saber se vai dar certo, se se adapta à cidade, ao time, ao clube. Eu acho que o Guerreiro vai dar alguma resposta ao Internacional alguma, que eu digo, porque campeão mesmo é duro, né? Olha o que o Grêmio contratou em 15 anos até virar campeão. Quando nós já estamos aqui. E recentemente, agora a gente tem o André como prova aí, né? A gente chegou, quem é que ia adivinhar que o André não ia render? Fazendo gols no esporte, que é um time inferior ao Grêmio. E o Marinho. Tecnicamente. E o Marinho, que antes de ir para a China, jogava aquela bola toda, resolveu o problema sozinho. Sozinho. Ele voltou podre no jogo contra o Flamengo e acabou com o Flamengo no Rio. É verdade. E depois terminou com o Curitiba em Curitiba. É, um golaço, né? Contra o Internacional, ele fez o gol da vitória, quer dizer... Aquele gol dele, eu vibrava contra o Curitiba. Pô, se ali já era a finaleira, né? Claro, claro. Ali, o Carpegeri queria ajudar o Internacional, não conseguiu. Não conseguiu. E sem ajudar, né? Porque o Curitiba passava a correr risco também, né? Também, também. Mas o Marinho, ele foi bem time de menor expressão, né? Só. Quando foi para o time grande, ele teve problema. Agora, ele foi bem no surgimento no Fluminense. Eu lembro do Roger, aqui no Cadeira Cativa, quando era no centro da cidade, o Roger me disse, o Inter fez uma baita contratação. Porque esse cara me encheu o saco nos treinamentos. Isso joga uma enormidade. Nem jogou no Inter. É. Na primeira passagem. Não, não foi a única. O Marinho? É. O Marinho ficava em Alvorada, né? Ficou afastado lá. Foi um período grande, afastado. Mas a questão, o Recto colocou, de contratação para ser campeão. Precisa ter as contratações, mas o time, quando é campeão, é quando vem o pessoal da base. Pode ver. Quem foi destaque do Grêmio? Arthur, Luan, quem mais lá vem da base? 2016 para cá, pô. Pedro Rocha, Everton, Everton. O Inter, quando foi no Inter, era Neumar, Daniel Carvalho. Mas a mescla é boa, né? A mescla é boa. A mescla é boa, mas... O Marcelo Groi tu não citou. Marcelo Groi, mas o que eu quero dizer é que tem que ter essa mescla também. Porque quando vem a base com qualidade, dá aquele algo a mais. Mas não adianta fazer a contratação só para ser campeão. Vamos ver o Inter, o maior Inter de todos os tempos, dos últimos tempos, de 70 para cá. Manga, Cláudio daqui. Figueroa, Hermínio de casa. Hermínio veio do Pelotas, mas já meio pronto, né? Mas está bem, vamos deixar por de casa. E Vacaria veio de Passo Fundo, né? O Vacaria semi-pronto ou já pronto, né? Batista, não, vamos dizer, de 75 não era Batista, não. Era Caçapava, Falcão, Jair, que já estava surgindo, e Escurinho. Escurinho, estou colocando as reservas também. Era Caçapava, Carpejani e Falcão em 75, 76. E o 76, mais Batista do que Carpejani, que acabou indo para o Flamengo. Os três da Caça. Embora o Carpejani tenha vindo de Erechim, onde ele jogava futebol de salão, que o Inter raptou que ele ia para o Grêmio, inclusive. Já tem cinco da base. Os meio-campistas, tem mais Jair e Escurinho, que eram alternativas. O Jair era alternativa para a ponta direita e para o meio, mas os dois da base. Valdomiro veio de Santa Catarina, semi-pronto, mas aprimorou tudo no Internacional desde Guri. Cláudio Amiro era da casa, mas ainda o Inter contratou para ser campeão brasileiro, em 75, o Flávio, e em 76, o Dario, ambos de fora. Lula veio do Fluminense. É uma mescla, o Grêmio. Grêmio da casa, Léo Moura de fora. Que está jogando um absurdo, né? Ou Edilson, que era antes campeão da América de fora. Cortez de fora. Cortez de fora. Jeromel Kahneman de fora. Só o Goli. Aí, do meio para frente, tem o Michael, que é de fora. O Douglas, que é de fora. Se pegar a Copa do Brasil, misturar tudo ali, né? Já o Ilson veio semi-pronto. O Wallace daqui. O Arthur daqui. O Wallace chegou do Havaí. Era meia no Havaí, inclusive. Era meia. Ele e o Jonathan no mesmo negócio. Sabe que o Kitorina, para convencer lá, junto com o presidente Koff, a liberar o Wallace para o Grêmio, o Grêmio teve que dar o Marquinhos, que joga até hoje, na Havaí. Até hoje. Até hoje está lá. O doutor Koff falou essa história para nós. Ele disse que a pessoa que fazia a avaliação dos jogadores de base de outros clubes pediu o Wallace. E o presidente, o Davi nem sabia quem era o Wallace. Bem informado. Ele falou, eu nem sei quem é o jogador. Eu vou ver lá, então. Eu vou te dar um toque. Aí, o Marquinhos foi com o Grêmio bancando seis meses de salário. Para o Wallace e o Jonathan. E aí, o Grêmio fez atacantes. Não fez centroavante, mas fez atacantes. Pedro Rocha, Everton, que está fazendo o PP agora. Luan. Luan. Luan, que é meio atacante. O Luan também chegou a ser me pronto. Mas foi o Arthur, né? O Arthur também. Você sabe que o Ita não quis pagar 100 mil pelo Luan, né? Ah, é? Sim, o Pinga contou aqui também. Ah, é verdade. Ele contou lá para os gurias, é verdade. 100 mil reais. Então, só... Não, não, não. 100 mil reais não. O Luan estourou com o Anderson, né? O Anderson Moreira. É, em 2013, 2013, o Anderson colocou como titular mesmo com a mão em fachada. E ele jogou muito mais na Libertadores. Quando ele se lesionou, ele estava bem. Aí quebrou a mão, o Grêmio caiu. Aí ele voltou e jogou. E jogou muito. A primeira fase de grupos ali da Libertadores jogou muito. Jogou muita bola lá. Que era contra o Nacional do Uruguai, o Atlético Nacional da Colômbia, o Atlético Nacional da Colômbia. Também o Grupo da Morte e tal. E tinha um time da Argentina, que era o New World Voice. Isso. New World Voice. Isso aí. É, mas essa constatação não... Até embasa o que eu falei um pouco, que a base realmente tem que dar atenção e tem que... E dali que surgem os jogadores que fazem o time ser campeão. Eu acho que é muito importante. Por isso que eu gosto da base, de ver jogos também. Porque ali, dois, três anos, tu vê os jogadores que vai ser destaque e, às vezes, vai ser o ídolo do time. João, uma pergunta para você e vocês também podem no final, obviamente, o Juliano Brito, da Rádio Pachola, e o Michael Matos, que é gestor esportivo. O terceiro goleiro do Grêmio não pode ser o Felipe, que agora foi convocado para a seleção brasileira, para ser torcedor. Mas se o cara pode ser terceiro goleiro na seleção brasileira, não pode ser o terceiro goleiro do Grêmio. Para que o Grêmio está gastando no Breno e no Bruno Grassi? Nada contra, porque o Bruno Grassi é um baita cara. Um cara que é bom de grupo, muito boa pessoa e bom goleiro também. Não foi tão bem no Grêmio, mas bom goleiro. O Grêmio contratou o Breno também. Já está no Grêmio há dois anos. E o Léo Jardim foi emprestado para Portugal. Mas tem que emprestar, né? Ficar aqui, fazer uma rota de goleiro. Eu acho um baita goleiro o Léo Jardim. Ele está bem lá também, em Portugal. Não sei qual é o nome da titular lá, está fazendo bons jogos lá. Eu tenho vários, até estou com o nome do time na cabeça. Eu também. Não é o Rio Ave? Eu acho que é Rio Ave. É por aí. Eu acho que é Rio Ave. Eu ia dizer que era o time do Baidek, que o Baidek foi lá aquela vez, mas não é Rio Ave. É Rio Ave, sim. É Rio Ave. E até outros jogadores que estavam para ir para Portugal e acabaram não muito. Mas o que você acha disso? Esse Felipe que está pronto, né? 19 anos. Vamos dizer que é novo. O Tafarel com 19 anos é a seleção brasileira. É verdade. A goleira é complicada, porque o treinador sempre quer ter um botar com confiança. Alguém que saiba que vai entrar e não vai dar problema. E o goleiro da base sempre é um risco. Nunca se sabe como é que vai atuar ou não. Mas nesse caso do Grêmio, a princípio tem que ver como é que foi quando veio o Bruno Grassi, só tinha o Marcelo. E aí veio mais o Bruno. E depois veio mais dois. Tinha o Dida também, né? O Dida estava saindo, eu acho. O Dida ou o Dida? O outro Dida. Não, o outro Dida. O da base. Aí contrata para fazer elenco, o tempo passa, acaba não saindo, né? O Alemãozinhas que foi expulsou pelo Bahia. O Douglas. O Corinthians pediu de volta porque o Grêmio queria operar os dois joelhos. Ele estava com os dois joelhos estourados. E o Corinthians disse que não, que queria ele, o Corinthians, operar. Sabe qual é o apelido do Douglas, né? Não. Tafarel. Ah, é? Mas por quê? Porque toma frango e jogou... Não, não, não. Não pelo estilo, pelo... Esse alemão, eu acho. Sei lá. Esse alemão aí está louco. Pegou tudo no Grêmio. Acho que o Grêmio é Bahia, né? Sim, foi 2x0 para Bahia. Pertalou, pegou tudo, cara. Tudo que podia imaginar. Mas ele fez um pênalti ontem no jogo que quase quebrou o tornozelo do... Foi para a rua, né? É, foi para a rua na hora. Era o voto, hein, o juiz? É. É, o goleiro, como eu falo, é difícil de saber qual é a receita porque, às vezes, o Cássio, por exemplo, saiu do Grêmio sem jogar profissional. Em 98, você foi titular do Inter com quantos anos? Eu tinha 20 e 21. 21? E é o titular do Inter. 20, 20. Não, era o terceiro goleiro, 20. 20 anos. O próprio Darlene, eu acho, também, é bem novo quando... Mas eu entrei naquela situação. O Darlene ficou titular em 93 com a lesão do Emerson. Isso, que é o único que eu tenho na perna. Eu quero dizer, sempre é numa situação inusitada. Aí veio o Eduardo Weiser, o titular. Bahia, tomou um frango lá em Minas. Aí abriu mais... É uma situação inusitada. O André foi para a seleção, o Preto machucou, acho que o Charles também, tinha um Charles que estava machucado. Daí eu acabei jogando. Aí fui bem. E aí deu mais confiança do Autori, que era o treinador na época. Até eu joguei... Bom técnico, né? Bom técnico, boa pessoa. Eu me lembro que em 98, ele já... Na pré-temporada, ele já veio com planejamento o ano todo. Coisa que a gente não... Não tinha nem calendário certo, naquele tempo, né? Para a época. Ele dizia, ó, se não mudar os jogos, é isso aqui, vocês já sabem o que vai ter, até de folga da família. O azulzinho é folga, o verde, não sei o quê. Então, já veio o calendário todo. Então, o cara que estava bem mais à frente, já da... Profissional, né? Profissional. E sabe o que se diz do Autori? Porque todo mundo faz chacota e brincadeira com tudo, né? Se informar mesmo que é o bom, ninguém se informa. O Deco Nascimento estará aqui amanhã. E já confirmou isso uma vez. E quem confirmou foi o Francesco. da base do Grêmio, não é Francesco? É Francesco. Francesco, da base do Grêmio. Confirmou isso aqui. O Autori chegou no Grêmio e mudou toda a metodologia que vigora até hoje. Naquela época o Grêmio esperou com o Rospidi? É, e aí, hoje dá para dizer, baseado no que eles passaram aqui, o Deco e o Francesco, valeu a pena esperar. Pô, que legal, hein? Valeu a pena esperar. É, atualmente ele está na Bulgária, né? É. Está na Bulgária, um projeto lá do time, tá? Ele é um pensador. Ele estava recentemente no Atlético Paranense, né? Depois foi para o Fluminense, como... Como gerente também. E voltou a ser técnico agora na Bulgária. Voltou a ser técnico na Bulgária. Eu acho que não tem problema nenhum esse negócio. As pessoas, ah, for para gerente e não pode mais voltar. Não tem que estar escrito isso. É, acho que não tem problema também. Não, principalmente ele, que já foi treinador, né? A gente sabe as dúvidas. Às vezes... Barreira fez isso. Campeão do mundo, né? Com o São Paulo, o Paulo Torre tem. É. E não foi campeão pelo Cruzeiro, porque tiraram ele, depois de ser campeão da América, para colocar o Nelsinho Batista para disputar o Mundial. Lembra? É, é verdade. Levaram o Pantera, o Bebeto e o zagueiro Gonçalves. Ah, não lembrava disso. É. Levaram três e mais um técnico de contravando. Mas como é que está essa atividade de vocês aí? Porque agora ninguém mais tem prosseguimento na carreira sem ter uma assessoria. É, assessoria de imprensa hoje, todo jogador tem, principalmente pegar a Série A, Série B. É importante estar se comunicando, estar falando com o torcedor e o marketing esportivo também, né? Que é um mercado que é super amplo aí no futebol. E vocês estão enveredando mais pro lado do marketing ou mais na assessoria? É, hoje, assim, no futebol a gente trabalha mais assessoria de imprensa e em outros esportes a gente tem o marketing esportivo. Na captação de patrocínio a gente consegue atingir um público maior. Juliano, onde é que você vai narrar a decisão esse ano? Qual decisão? Não, pois é, é isso aí, é a pergunta. Eu já passei no posto de saúde. Eu falo que nem o Radaeli, que é o nosso comentarista. Eu passei junto com ele no posto de saúde e já tomei minha vacina. Primeiro tem o Tucumã, a gente vai por etapas. Ah, Tucumã não é? Não, é um jogo difícil, né? Você está com medo do Tucumã? estou com medo, estou com discurso oficialista, né? Quer dizer, o Tucumã é difícil e o River é horrível, então. Não, não, a gente sabe que o Grêmio está com o pé na semifinal. Claro, tem o próximo jogo, no dia 2. Só se der uma desgraça tomar um gol antes dos 5. Aí dá aquele alerta e tal. É, parecido com o que foi com o do Godoy Cruz ano passado. Ou com o Barcelona de Guayaquil, mas aí precisava fazer 3, né? É, é mais complicado. Acho que até o Maicon levou um outro cartão amarelo lá, já sabendo do potencial que o time tem, eu acho que não vai deixar escapar a vaga para a semifinal. Eu acho que o Kahneman vai jogar agora contra o Fluminense. Vai, vai jogar Kahneman. O Kahneman está com dois amarelos na Libertadores. Não vai jogar, não vai jogar contra o Tucumã, porque seria uma burrice. Aí pode ficar fora do jogo na Argentina. É, é verdade. O próximo jogo... E aí zera, né? Zera o cartão? Não, não zera mais. Não zera mais. Não zera mais. E aí vamos ver, né? Vai enfrentar a River Plate ou o Independiente. Eu, particularmente, preferiria enfrentar o Independiente do que o River Plate. O River, tecnicamente, é um time melhor. É, pelo jeito acertou, né? É. Porque ganhou do Boca, que se fortaleceu muito no período de Copa do Mundo, o Boca. O Boca contratou para ser campeão da América. É, o Benedetto tomou dois aéreosão, também, que é um baita jogador, um bom centroavante. E aí tomou dois no River, agora em casa. É, e o River é um time que é meio de poenso, o Pérez, tem o camisadezes deles, o Pete Martínez, também é muito bom jogador. Tem o extra-campo estranho, mas é bom jogador. Lucas Prato está lá. Lucas Prato também, chamam ele de gordito lá, não está rendendo muito bem, mas é o Prato, né? Não dá para se cuidar, porque a gente sabe que é um... Nem mexe com ele, desde o Escoco, né? E o chamando de gordito é ruim. E tem o Escoco também, que está numa baita fase, desde o ano passado. E o gol que ele fez? Golaço, golaço. E o Pete Martínez também fez o outro gol para o River. Mas é só... Eu torço muito para o Independiente fazer o crime, chegar no Monumental de Luiz, fazer um gol, porque se o Independiente faz um gol lá, complica muito para o River, tem que fazer dois. É a regra da competição. Então eu torço muito para o Independiente fazer isso, porque eu acho mais limitado o time deles. Acho um pouco melhor que o Estudiantes. Eu achei até os jogos, Grêmio e Estudiantes fora, e os jogos do Grêmio contra o Estudiantes, os jogos do Grêmio contra o Independiente bem parecidos. Achei até os dois times muito parecidos. O Independiente veio para a arena para se retratar, Um potencial parecido. Isso, isso. Aquela correria pauleira, já o River é um time mais de toque de bola e o Boca é o Boca, né? Se faz aquele de coitadinho, quando ele vai lá e te dá uma pressão, faz o gol. Foi assim. Enquanto o Cruzeiro, achei que o Cruzeiro entrou um pouco com medo da bombona dele, porque quando botou o bala no chão e resolveu jogar, foi melhor que o Boca. Quer deixar uma pergunta para o João Gabriel responder depois do intervalo sobre a carreira do Odair. Já está consolidado, já tem um bom mercado, tem dado boas respostas em entrevistas em todo o Brasil, tem mostrado personalidade, tem uma história bonita, não só no futebol, como de vida. Eu quero saber até que ponto isso soma, até que ponto isso deixa o Odair estável já para prosseguir na carreira. Aliás, se há uma coisa que ele tem, é merecimento, né? Se há alguém que merece ser feliz, é o Odair. Já voltamos. Olha aqui, Paolo Guerreiro, então, para recuperar, pode ser liberado hoje. Tendência é que o Tribunal Federal Suíço se manifeste até o final do dia sobre eliminar que pede a liberação do jogador. E como ele já cumpriu uma boa parte da pena, como tem muitas maneiras de se defender, muitas tentativas de comprovar o contrário e tal, e a coisa ficou meio dúbia nesse momento, parece que pode sim ter ganho de causa o Paolo Guerreiro e os seus advogados e, por consequência, o próprio Internacional. Equipe do Inter não terá Patrick para a partida contra a Vitória no próximo domingo, D'Alessandro deve ser o substituto, imagina se dá o Camilo no lugar do D'Alessandro. Bom, a Argentina tem média de apenas 17 minutos jogados por partida no Brasileirão deste ano. Cuesta cumpriu suspensão e volta a equipe colorada. Sem boleto, Emerson Santos terá sequência como titular com o Emerson Santos, se não estou equivocado. O Internacional só tomou um gol em quatro partidas que ele atuou. Maicon deve ser o único titular, aliás, mais, tem a explicação do Kahneman também, eu acho que vai ser, serão dois, eu acho que serão dois. Dois titulares na partida contra o Fluminense. O capitão está suspenso na Libertadores e o Kahneman pelo motivo que expusemos há pouco, ele tem dois cartões amarelos, se levar o terceiro jogando contra o Tucumã, ele fica fora do jogo contra a River ou o Independiente. Então, a tendência é que jogue contra o Flú. Ramiro e Lua, esses não podem jogar porque tomaram o terceiro cartão amarelo, o Marcelo Oliveira cumpriu a suspensão e é uma opção a mais, vai disputar a posição com Juninho e Capixaba. Aí entra o que disse aqui o João Gabriel. Tem posições que a dupla grana não consegue revelar, lateral direito e esquerdo. Centroavante agora nem Grêmio nem Inter não conseguiu revelar. Então, se compra, se compra, se compra. o Marcelo Oliveira com 33 anos, 34, vai virar terceiro lateral. O Grêmio tem um lateral esquerdo interessante, que é o Guilherme Guedes. Guilherme Guedes. Esse é bom jogador. Mas aí é o quarto lateral. É. É o quarto lateral. Bruno Cortez, Marcelo Oliveira, Capixaba e o Guilherme. E o que muda? Muda pouquinho, porque vai jogar no time B. Léo Gomes joga também por ali. Vai ser o titular da lateral direita. Está muito bem também. E o Alisson volta a ficar à disposição, mas aí entra a história do André. O André está voltando aos treinos. Hoje ou amanhã deve treinar normal. Ele, Michel. Ele, Michel e o Alisson. Então, os três, até de repente, poderiam aparecer contra o Fluminense, mas aí entra a história da prioridade que é a Libertadores da América. Então, a tendência é que o André também esteja pronto para jogar na próxima terça-feira. O Grêmio recebe o Atlético Tucumã, que fez o jogo mais importante da vida contra o Grêmio. mas são 115 anos para chegar no tal do jogo mais importante. Então, vai ser agora que vai aprontar para o Grêmio. Se em 115 anos já voltamos. João Gabriel, a carreira do Odaí, que está consolidada já, você acha? Eu acho que ele está no bom caminho. Eu acho que já mostrou a qualidade dele e que é um treinador do mercado agora, porque treinar o Inter vindo da Série B e fazer uma campanha que é uma das melhores campanhas dos últimos anos não é fácil. Principalmente, saber lidar com a pressão, ele superou aquele momento ali de instabilidade que foi até aquele Grenal do primeiro turno. E pelos comentários que tem, até conversando com pessoas que trabalham lá dentro, mostram que ele está dominando mesmo e tem capacidade para treinar qualquer clube do Brasil e em qualquer elenco. E vê que não precisou mais chamar de papito. Porque antes parecia que ele estava ali porque ele era o papito. E não tem nada nem pejorativo de chamar de papito. Papito é um pai, paizinho, pai querido, pai carinhoso, o amigo dos amigos, aquela história. Ele mostrou e conquistou a confiança e o respeito com o trabalho dele. É isso aí. Então já estavam falando de papito, até hoje, no coletivo, essa semana passada, falaram da roupa dele, que não é. Ele mesmo saiu muito bem, disse que era um orgulho vestir a camisa do Inter, por isso que ele vestia. Não estava que nem os outros treinadores que às vezes ficam de paletó, então ele é simples, ele é humilde e isso acaba conquistando também. O Filipão até hoje não, é, então... Ele fica tudo de azul ainda, ele fica bem o Filipão, ele bota o abrigo azul do Palmeiras. É, acho que fica melhor, fica muito bem. Então o que prova é o trabalho mesmo e o resultado que está tendo. Eu acho que isso aí que dá perspectivas boas da carreira dele e como estou junto com ele, espero realmente que esteja no mercado. Você ainda pretende ver o Filipão treinando o Grêmio? Eu acho que deu, você tem 70 anos. Olha, eu gosto muito do Filipão e a gente está vendo o trabalho que ele está fazendo. O Filipão ou o Renato? Ah, o Renato. Renato. Passou do mestre? Ah, é complicado, né? Se fosse simples, eu ia te perguntar. É, o Filipão tem... Se eu pudesse falar, eu diria que os dois, mas eu acho que o Renato, por tudo que ele representa para o Grêmio, né? Romatório. É, hoje o Renato é uma lenda viva, né? Às vezes a torcida não se dá conta que a gente tem na Casa Mato o maior ídolo da história do Grêmio, treinando o Grêmio. Hoje o Grêmio bem, com chances de ganhar mais títulos e mais do que o Renato conquistou. Renato, Filipão, Tite ou Mano Venezes? Renato. Segundo? Para treinar o meu time, eu ia... Filipão. É, deixa eu ver. Filipão. E não é por causa do resultado da Copa do Mundo. E o Maicon? O que você acha nessa hierarquia? Eu acho que o Renato está fazendo um trabalho excelente, né? Se ele ficar para o ano que vem, acho que tem tudo aí para conquistar mais títulos pelo Grêmio. Da nova geração, além do Odaí, João Gabriel, para encerrar o programa. Acho que o Barbieri, né? Do Flamengo, do Atlético Mineiro também, quem consegue ficar um ano, dez meses treinando um time grande mostra a competência e mostra que tem capacidade para treinar qualquer time do Brasil. O Roger é o melhor da nova safra? Eu acho que eu... ainda vou ficar com o Odaí. Tá bom. Às 19 horas, tem mais. Tchau, 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 tchau E aí